Cida, eu queria começar pelo conceito-chave do seu livro, que é um conceito que você já lançou há muito tempo e que agora você esmiúça e leva para várias esferas da vida, da nossa vida social, política e econômica. Do que se trata o pacto narcísico, que você diz, da branquitude? E de que maneira você acha que ele ajuda a perpetuar uma situação de iniquidade racial que a gente vive aqui no Brasil? Eu trabalho mesmo com o conceito de um pacto não verbalizado, mas que mantém as pessoas, o mesmo segmento em geral masculino e branco nos lugares de poder do país, em todo tipo de instituição. Não é um acordo, não é uma coisa combinada. E eu sempre digo isso, acho bem importante dizer que não é que as pessoas se encontram às 5 da manhã para combinar, mas nas diferentes instituições você tem o mesmo perfil de pessoas liderando. E liderar significa tomar decisões que influenciam o país, porque não só são empresas, são organizações públicas, as organizações da sociedade civil. Então, esse pacto, ao mesmo tempo que fortalece o mesmo grupo, o grupo de iguais, ele exclui quem não faz parte deste grupo. Então, ele é um pacto que sustenta as desigualdades. Ele é um pacto que, mas que quando você está dentro de uma instituição, essas desigualdades que são criadas nesse contexto do pacto narcísico, do pacto da branquitude, são tratadas como mérito. Então, se este grupo está na liderança das grandes instituições, é porque tem mérito. E os grupos que não estão, é porque não tem mérito, não estão devidamente preparados. Então, nesses tempos, a gente está discutindo muito acaloradamente essas questões das desigualdades. Então, o pacto emerge também para contribuir na compreensão e na mudança dessa situação.